Dona Maria José nasceu em que lugar? Eu nasci em um bairro chamado Teodoro, município de Brasópolis. Estado de? Minas. Minas, né? A senhora pode falar a data do nascimento? É 2 de 9 de 43. 2 de 9 de 43. É. Dona Maria José, como que era o lugar que a senhora nasceu? Ela era muito gostosa, tinha muita fruta, tinha de tudo. Lá criava gado, criava porco, galinha, plantava mandioca, fazia polvilho, tinha roda d'água, tinha banjol. Hoje não tem mais nada, acabou tudo. Mas existe ainda propriedade, não? Existe. Era o que eu fiz, que era a herança ainda da minha mãe, ficou agora pra nós, né? Mas ainda tem ainda a propriedade nossa, mãe. Mas é muito gostoso lá. Mas mora alguém lá? Mora meus irmãos, mora uma irmã, irmãos. Agora estão fazendo casa lá, porque cada um perdeu uma chacrinha. Estão separando, né? Estão, já dividiu tudo, agora estão fazendo casa lá. Vai ficar muito bonito. Mas não é aquela beleza de antigamente, que era muito... Tinha maçã, tinha uma maçã que hoje não acha em lugar nenhum, deixar perder a raça. Pera? Tinha pera, duas árvores de pera, que quando chegava o mês de setembro, você olhava e parecia um pé de cerejeira. Branquinha de flor, aquela sua abelha cantando. Era muito gostoso lá, sabe? Pera dura? É uma pera... Não é como essa pera que a gente compra aqui, que vem de Campo de Jordão. Uma pera diferente. Ainda existe lá. Mas é dura a pera? Ela é dura quando é verde, mas depois que a amadurece, ela fica molinha. Uma delícia. É boa de fazer doce? Pra fazer doce, pra comer, ela é madura, muito gostosa. Ainda tem uns pela ainda. Dá aquelas arvronas grandes. Dá aquelas arvronas enormes. Tinha uva, parreiras de uva, tinha de todo tipo. Pêssego, pêssego fazia brejo por baixo. Um pêssego branco, muito gostoso. Como era gostoso lá, viu? Agora hoje, só existe um pé de manga que sobrou da época. Só um pé de manga. Que qualidade que é de manga? É manga espada, parece. Então, o que a senhora fazia quando a senhora era pequena? Ah, quando eu era pequena, brincava, fazia aqueles bichinhos de barro, porque a gente não tinha brinquedo, né? Aí ia montar a minha fazendinha, fazia casinha, chiquelinha, porco, como era uma fazenda. Aí eu fazia meus bichinhos de barro, vaquinha, porquinho e tudo. É isso, brincadeira nossa lá. Porque o meu pai era carpinteiro. E a minha mãe fazia os brinquedos pra mim, sabe? Fazia caminha, mesinha, cadeirinha. A sua mãe fazia? A minha mãe fazia. De madeira? De madeira. Ela ia lá na oficina e fazia tudo pra mim. Armarinho. Nossa, que mãe caprichosa, hein? Minha mãe era, viu? Minha mãe gostava de trabalhar lá na oficina com meu pai. Ela ajudava meu pai na oficina. Quantos irmãos vocês eram? Ó, somos dez. Estamos vivos, né? Mas, lutando com os mortos, era quinze. Quinze? E que número que a senhora era? Eu sou terceira. Terceira? Então ela ainda tinha um pouco de tempo pra senhora, né? Tinha, porque as mais velhas mesmo morreu, né? Aí depois que veio eu. Aí meu pai plantava fumo lá no terreno, lá, sabe? Plantava fumo? Fazia fumo, aqueles rolandes. A senhora ajudava? Ah, não gostava muito, porque ele é muito fedido. É? Como que era a coisa do fumo? Porque eu tô fazendo um filme sobre fumo, O fumo, é, você plantava, depois colhia as folhas dele, e ia pondo tudo assim num... Tipo, esse lá falava andame, né? Punha todas as folhinhas assim, esse xixi, aquele andame de folha de fumo. Aí depois que ela murchava, tava amarela, aí ia estalar fumo. Aí juntava bastante de gente à noite, varava à noite, tirando aquele talo do fumo, e pondo as folhas tudo em piada. Depois que fazia aquilo, que instalava o fumo, aí pegava o fumo e ia coxando as folhas, tem um negócio lá, ia coxando, uma máquina lá, que é feita em própria casa mesmo, aí ia pondo as folhas, ia coxando, 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 fazia aquela corda enorme, depois dobrava aquela corda e rolava de novo, pra fazer aquele rolo de fumo. Aí depois que tava pronto aquele rolo de fumo, aí punha dentro de um coxo grande assim, bem grandão o coxo, punha o fumo, aquele rolo de fumo em pé assim, aí pegava aquele melado que as diziam que saía da folha do fumo, e ia jogando por cima daquele negócio assim, pra... Em cima do coxo, pra recolher o melado. Então, que lá caía aquele melado, quer se falar, melado do fumo, aí ia jogando por cima do rolo de fumo, assim, pra dar aquele cheiro, que as falas que... Lá tinha que ter o fumo cheiroso, porque nunca achei que aquilo lá é cheiroso. Aí fazia aquilo lá, depois deixava o fumo curar, como dizia lá na roça, curar o fumo, aí depois ia experimentar, aí ia degustar o fumo, qual que ficava bom. Ah, pra muitos lá, nossa, aquele fumo era de primeira, porque o meu bisavô mesmo, ele fazia fumo e no fim o fumo levou ele. Aí ele pitava, então? Nossa, ele contraiu o câncer no labio, foi o que levou ele. É o fumo que ele mesmo fazia lá, que fumava no fim, apareceu um câncer nele, que fumou tudo, uma feridona só no rosto dele, foi o que levou ele. E a senhora nunca pitou? Não, nunca. Nunca pus aquele fedor na minha boca. Mas era muito gostoso, aquele movimento, o povo cantando de noite, pra estalar fumo, fazer biscoito, broa, que as falas que é... Lá nós falava broa de reza. E aqui na cidade, aqui em São José, é conhecido por João Deitado. Eu fui procurar um dia, broa de reza lá no Revelando, ninguém sabia. Aí depois eu vi passando no comercial, João Deitado. Aí eu fui lá, achei o João Deitado. É igual as suas broas de reza? É, é igualzinho. Rolado na folha de bananeira? É, rolado na folha de banana. E assado no forno? Assado no forno. Esse aí a senhora sabe fazer, não? Ah, isso eu não sei, mas a minha irmã lá na roça sabe. Ela sabe, né? Ela sabe. Aquilo que a senhora falou, que as máquinas pra puxar, enrolar o fumo e puxar, a senhora não lembra o nome delas? Não, não lembro. Tá sério. Essa aqui lá eu não lembro, porque eu ainda era pequena ainda, a gente é criança, não interessa aquelas coisas, né? Mas meu pai fazia, meu avô fazia, meu bisavô fazia. E aí eles faziam pro próprio consumo deles. Ah, não vendia não? Às vezes vendia, né? Às vezes vendia, que é esse rolão lá. Mas a senhora, quando fazia isso aí, ficava as mulheres separadas dos homens, não? Não, ficava tudo junto, ali contando caos, contando caos de assombração, aquelas coisinhas, sabe? De roça, coisa de roça mesmo. Era muito... Aí as crianças estavam ali junto, quando cansava, deitava lá num paninho, lá dormia lá, mas era muito gostoso, muito divertido. Varava a noite, às vezes? Varava a noite. Aí de noite, assim, lá pra meia-noite, uma hora, aí tinha o café. Aí não era café, eles faziam o chá da folha de figo, chá de capim santo, espalhava na mesa, assim, aquela mesuna de biscoito, broa, tudo pro povo tomar café à noite. Era muito gostoso, viu? Chá de folha de figo? É, chá de folha de figo. É, mas eu nunca vi falar que faz isso. Nossa, dá um chá gostoso, Chico. Mas só folha de figo? Só folha de figo. Não bota um cravo, uma canela? Não, não, lá só fazia só folha de figo mesmo. Eu vou experimentar agora. É gostoso. Nunca tomei? Não, muito gostoso. Eu sei que é gostoso dar o licor, né? Fazer... Dá, então, dar o licor dá gostoso. Mas a folha de figo é gostoso fazer o chá. Tá certo. Fazer o chá de folha de figo, fazer de capim santo, porque lá a gente falava essa ideia de capim, né? Aham. Aqui na cidade eu comi, fiquei conhecendo o capim santo, né? E... E não dava sono isso? Não. Quer dizer, pra calmar? Porque lá também eles usavam folha de figo, as meninas lá usavam folha de figo pra bronzear o corpo. Algumas iam até pro hospital. Queima, né? Queima. Fazia chá da folha de figo e banhava e deitava lá no sol, a queimador de primeiro grau. Então, Maria José, voltando pros brinquedinhos que a senhora brincava, as pecinhas de barro, a senhora aprendeu a fazer com quem? Sozinha. Sozinha. Eu tava um dia assim em casa, aí eu peguei um ovo de galinha, aí eu olhei o ovo de galinha e falei assim, nossa, porque você pegando o ovo, deixa eu pegar um ovo aqui. Aqui, ó, se você pegar o ovo, dá um porquinho gordo, né? Aí eu peguei e falei assim, se eu puxar uma orelha aqui e outra aqui, dá um porquinho. Aí eu faço o ticininho aqui, o rabinho aqui, as perninhas, dá um capadinho gordinho. Aí o que que eu fiz? Aí eu com lá na roça, sabe, a língua de menino e tudo, é engraçado, né? Aí eu fui lá pra Trabanda, que fala, sabe? Trabanda. É, Trabanda. É da outra banda, né? Aí tá falando Trabanda, você sabe, ele corta muitas letras, né? Aí eu fui lá, tirei um barro branco que tinha lá, que chamava, lá a gente fala Tabatinga. Aí que eu tava mais fácil. Aí eu tirei a Tabatinga, fiz um ovo, fiz a orelhinha, fiz o porquinho. A primeira pecinha minha foi um porquinho. Aí que eu fiz o porquinho aí... De Tabatinga. É, de Tabatinga. Aí depois, como lá tinha muita criação, tinha peru, tinha tudo, eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma fazendinha. Aí eu fui fazendo porquinho, vaquinha, cavalinho, peru, tudo, fui fazendo tudo. Cabritinho, carneirinho, que tudo tinha lá, né? Eu olhava neles assim, ah, vou fazer um bichinho desse. Meu pai adorava. Eu via fazer, eu fazia aqueles boizão de baca, aqueles boizinho bonito. Meu pai gostava de ver o meu brinquedo, né? Aí fui fazendo, 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 fazia, brincava ali, ficava o dia inteiro ali brincando, levada naquele brinquedo. Aí fui brinquear até 15 anos. Aí eu ia lavar roupa lá na bica, que tinha lá, enquanto a roupa a gente põe pra esquentar no sol, aí eu ficava brincando, conversando com meus bichinhos lá, fazer pastinho, porquinho, chiqueirinho, que a água corria dentro do chiqueirinho, igual é lá em casa mesmo, sabe? Porque lá era uma mini fazenda nossa lá, sabe? Não era uma fazenda, porque não tinha muito terreno, mas era só 40 alqueires de terra. Só 40? É, só 40. Hoje em dia é enorme isso, né? 40 alqueires de terra, não dá pra ser uma fazenda, é um sítio, né? É. Aí, então a gente fazia, ela tinha tudo isso, aí eu comecei a fazer, pra brincar. E a senhora conversava com a senhora? Conversava, ah, esse aqui, tinha, fazia minhas bonecas de pano, com as minhas bonecas de pano, eram as donas dos gados, e assim, eu fui brincando, até 15 anos. Mas não tinha amiga pra brincar? Não, eu não gostava de ninguém, porque eles estavam pedindo meus brinquedos, eu não gostava de dar. Tinha umas menininhas lá, chegava lá, ah, me dá isso pra mim, me dá aquilo. Ah, aquilo pra mim era bronca. E elas tinham brinquedo bonito, que os pais delas eram ricos, ricos, compravam que as bonecas bonitas, a gente não tinha, tinha que fazer boneca de pano, que as bonecas feias, caíam no pescoço, mas é o que a gente brincava, e eu estimava aquilo. A minha mãe fazia os móveis, as mesinhas da casa, fazer mesinha, cadeirinha, tudo, os meus brinquedinhos. Eu tinha um cesto grande, cheinho, pra mim brincar. Os seus brinquedos? Meus brinquedos. Que a senhora fez, que a sua mãe fez. Que a minha mãe fez. Agora eu penso, se fosse agora, eu podia tirar foto, guardar, de recordação. Minha mãe fazia as mesinhas, pra mim os brinquedos, mas não tinha nada disso, pra fazer. E a senhora não tem nenhuma foto desse tempo? Nem de aparecida, nada, quando ele ia lá? Nada. Tá certo. Ah, então, a senhora falou das partes de brincadeira, e as partes de trabalho? O que a senhora ajudava? Trabalho é fazer farinha, torrar farinha, raspar mandioca, moer mandioca, pra fazer farinha. Isso aí que eu, quando eu fui ficando maior, eu fazia farinha. Minha mãe torrava farinha de milho, que eu fazia farinha de milho, tem como milho de molho, depois só, não, fazia primeiro a canjica do milho, depois punha de molho, depois punha um pouco no sol pra secar, punha no manjolo pra socar, coar, fazer aquele fubá, pra depois fazer farinha de milho, era complicado. E a farinha de mandioca não, ralava mandioca, apertava lá na máquina, lá que chamava, punha de um jacá, chamava tipiti, apertava, aí ia tirando dali, passando lá na peneira, e coando no forno pra torrar. Ia só fazia todo o processo ou não? Fazia. Ajudava a ralar, porque pra fazer farinha, tinha que ter umas três pessoas, um pra ralar, outro pra ajudar a colocar lá, tudo. Aí depois que apertava naquela, no tipiti, naquela, como é que fala? Prensa. Prensa. Apertava, punha dentro daquele balaio lá, apertava, aí depois que escorria tudo aquele, aquele leite da mandioca, aí a gente ia tirando, já ia colocando na, na peneira pra fazer a farinha. Aí fazia a farinha, encostamos os bijus assim do lado, depois que tinha um tanto bom, e a gente secava, tirava aquele, ia fazer outro, era muito mais fácil. Aí eu levava café pra mim, fazer biju de, de farinha de milho, ali de mandioca, fazia biju salgado, fazia um negócio também, falava que é orelha de padre, a gente põe a massa da mandioca ali na, na vasilha, punha ovo, mexia, punha açúcar, e fritava lá, punha aquela. Fritava no óleo ou na chapa? Não, lá no mesmo forno que a gente tava fritando, fazendo a farinha. Era forno ou era na chapa? Era não, era um forno grandão, arredondado. Ah, era um forno que fazia? É um forno grandão. Aquele fornalho arredondado? Não, fornalho não, fazia um fogão e põe um forno, tipo de um tacho assim, mas é baixo. Ah, tá, mas assim era aberto, né? Era aberto. Aí você peneirava a farinha ali em cima, ali, é muito gostoso. Nossa, eu adorava. Fazia essa, a orelha de padre, às vezes, quando eu quero comer, eu faço aqui em casa. eu pego a mandioca, ralo, ela põe o ovo, mexo e frito na frigideira, passa aquela, só que fica bem gordo. É, né? Aí eu frito na manteiga, aqui, lá eu fritava na banha do corpo, né? E aqui eu frito na manteiga, fica muito gostoso. E a parte do fogão, a senhora não ajudava a cozinhar? Não, isso aí era com a minha mãe. Mas a senhora aprendeu alguma coisa, porque a minha mãe, depois que eu cresci mais, aí ela foi trabalhar na roça, ela ia apanhar café, aí ela deixava a casa por minha conta, meus irmãos, para mim cuidar, eu já tinha mais ou menos 13, 14 anos, aí eu tomava conta de tudo, fazia comida, cuidava dos meus irmãos. Porque a bem-dizinha, a senhora era mais velha, né? Eu era mais velha. As outras duas tinham morrido, né? As outras duas tinham morrido. A senhora lembra do tempo que os seus irmãos nasceram, já que a senhora era mais velha? Eu lembro quando o meu irmão mais novo que eu nasceu, eu sei que eu estava sentada assim na taipa do fogão, lembro direitinho, mas que eu até estou vendo o fogão, o quarto, o fogão era assim, desse jeito que eu sentada aqui e a porta do quarto era aqui, que saía na cozinha. Eu lembro quando a parteira saiu, ela falou, viva o Vicente Camaria com o fim macho. Lembro disso direitinho, eu estava sentada na taipa do fogão. Quantos anos eu tinha? Aí eu tinha um ano e eu estou um ano e oito meses. Que isso, a senhora lembra? Lembro direitinho. Viva o Vicente Camaria que ganharam o fim macho? É, lembro direitinho, assim. Parece que até foi hoje eu sentada na taipa, assim. E será que a preferência era de homem mesmo, na roça ou não? Ah, eu não sei, eu sei que essa mulher chamava Sarita. É Sarita, a pateira. E aí, a sua mãe ficou de resguardo, fez dieta, não? Ah, sim, lá ficava acho que uns dez dias no quarto. Como que era isso? Ficava lá no quarto fechado, só comendo carne de frango, sopinha. Aí depois, não é como agora que as mulheres têm filhos, já saem do hospital e não tem nada disso, mas de primeira não resguardava, resguardava mesmo. Mas dez dias no quarto saia para tomar banho, essas coisas? Nada. Não? Não. Aí tinha pessoa, a minha avó que ficava lá cuidando da minha mãe, até não comia arroz, não comia feijão, depois, aí passados uns dias ia começando comer aquilo. Era um resguardo mesmo. Não saía do quarto? Não. Quarto fechado, não podia tomar vento, nada. E a criança? A criança ficava lá dentro, fechado até, acho que uns sete dias, ninguém podia ver a criança, porque, para evitar do mal de sete dias. O que é o mal de sete dias? Ah, é o mal de sete dias que fala, eu acho que é o, como é que fala? Tétano. Ah, tá. Eu acho que é isso, porque uma irmãzinha minha morreu com sete dias, porque nas parteiras dava banho na criança, nasci na bacia que os outros usavam, cortava o embíguo da criança com tesoura, aterrujada, tudo, né? Aí isso aí foi onde a minha irmãzinha contraiu o tétano com sete dias, ela morreu. Sete dias morreu. Os seus filhos, a senhora já esteve na cidade? Ah, só tive um, tive aqui, mas também não tive resverde, não. Não fez, não? Não, porque esse negócio é lá de roça, né? O povo antigo, lá, né? Mas não tem nada disso, mãe, não. Tá certo. Então, aí a senhora ajudava a sua mãe, né? Fazendo a coisa com a mandioca, né? E aprendeu algumas coisas. O que a senhora aprendeu a fazer com a sua mãe e o que a senhora sabe fazer hoje aí? Ah, esse bolinho, costura, que eu aprendi também sozinha, aprendi com a minha mãe, que a minha mãe costurava, porque de primeiro eles faziam as coisas tudo pra casa, não pagavam de fora, nada, todas as mulheres faziam tudo, né? Aí eu aprendi a costurar também, só vendo a minha mãe fazer a costura. Ela tinha máquina? Tinha aquela máquina de cambitinho. Sei. Até essa máquina lá na que a minha irmã, minha irmã levou ela. Sua irmã usa ainda, não? Não, ela tem guardada lá. Essa que esses dias deu vontade, né, de costurar, pegou a máquina pra costurar de cambitinho, né? Tá certo. Mas, essa é isso. Então, aí, uma menina de 15 anos, ela já tava pensando em namorar e casar, não tava? Sim, tava. Como é que era essa história? Eu já tinha namorado. Ah, por 15 anos já tinha? Eu já tava de paquera com o rapaz, foi ele que fez eu parar de brincar, porque daí ele chegou lá em casa e perguntou lá esse trato eu de fia, né? Cadê a fia? Aí, o povo sacana, ela tá lá patrabando. Aí, de lá, onde ele tava, ele viu eu lá e foi lá, né? Quando eu tava brincando, conversando com as minhas bichinhas, assim, eu olhei uma sombra no chão, eu olhei, era ele, nossa, acabou. Mas você já gostava dele? Eu gostava, mas tava de paquera, né? A paquera, como que é? Só olhar? É, assim, olha de longe, dá uma olhadinha, conversa escondida, porque não podia namorar, conversar, que é criança ainda, né? Aí, foi assim, e não casei com ele. Não? Não. Aham. Sei que era desse jeito a vida, lá na roça. Mas e aí, pra conhecer o que foi o seu marido mesmo? Como é, quando você conheceu ele? Conheci aqui. Ah, foi aqui em São José? Foi aqui em São José. Então, por que a senhora veio pra São José aqui? Ah, porque lá na roça tava difícil, Chico, pra gente trabalhar. O único serviço que tinha lá pra gente fazer na roça, pra ganhar um dinheirinho, era levar roupa, pros fazendeiros lá, trabalhar de doméstica lá deles, mas ganhava muito pouco, era uma miséria. E aí, foi onde a gente veio pra São José. Aí, os meus avós já tinham vindo pra cá, aí eu vim passear pra cá, resolvi ficar, e tô aqui até hoje. Aí, eu comecei a trabalhar aqui, conheci o, que foi o meu ex-marido, casamos, mas foi isso, foi bom até ter vindo pra cá, não me arrependo. Aí, ele foi embora, deixou essa casa pra mim. E as lembranças que a senhora tem de lá, do tempo que a senhora morava na roça, o que que a senhora guarda com mais carinho, que a senhora tem mais saudade? Ah, é da família minha lá, dos meus pais, é da, da casa. É o tempo da nossa infância lá, é tão gostoso, a gente tem saudade, mas, tudo passa, né? Uhum. Tudo acaba. E a religião? Vocês iam em festa religiosa? Não, nós já era evangélico. Já era? Ah, é? Que interessante, eu pensei que a senhora, fosse o primeiro católico, e depois tinha mudado. Eu, quer dizer, os meus pais, quando os meus pais, passou a ser evangélico, eu tinha mais ou menos, quatro anos. Quatro anos? É, eu era pequena. E tinha igreja evangélica lá, em Blasópolis? Itajubá. Itajubá, vocês tinham que ir pra Itajubá? Tinha que ir pra Itajubá. Às vezes, eles iam lá em casa, né, faziam trabalhos evangélicos lá. Uhum. Até teve um, um batismo lá, porque a minha avó era doente, não podia ir na cidade, aí ela foi batizada nas águas, lá mesmo, no bairro, lá na casa nossa, lá. Batiza dentro do rio? É, fizeram um posto grande. Aham, que ela não podia ir, se deslocar, né? Aí, foi feito lá. E a senhora não sentia essa diferença? Porque ali, todo mundo em volta era católico, né? Mas, na época, o povo é muito ignorante, eles perseguiam muito. Nossas, xingavam, meu pai insultavam nós lá. É mesmo? É. Nossa, devia ter sido difícil pra vocês. Difícil? Difícil mesmo. Tinha um anda-chuva lá do bairro, que olha pra você ver, eles faziam a Romaria, ir pra Aparecida do Norte, e vinha tudo. Quando chegava ali em frente à nossa casa, eles gritavam, sortavam foguete e gritaram, Viva o nosso senhor Aparecida! Pra que ser ignorante? Pra ignorância, pra insultar. Só pra provocar. É, e a nossa casa lá era de sapê. Se caísse uma faísca lá, queimava, aí um dia minha tia falou assim, ah não, a gente vai procurar justiça, porque isso não pode ser. Aí pararam, pararam. Pararam. Ô dona Maria José, agora a senhora falou uma coisa que eu tinha esquecido de perguntar. Como que era a casa da sua infância? Minha casa da infância era a casa de taipa e descoberto sapê. E a senhora ajudou a fazer alguma vez? Não, eu judei fazer uma vez, quando eu já tava maior, grande, já mocinha, aí eu fui rebocar a casa, porque aí fica parecendo aquelas madeiras, né, bambu que faz, porque aí eu, com meu irmão, fomos rebocar todinho pra tampar aquilo. E eu tô querendo fazer lá na minha chacrinha, lá uma casinha, mas eu quero fazer de taipa, meus irmãos não querem. Mas faça então, faça sim. Eles não querem fazer casinha de taipa pra mim, eu quero uma casinha de taipa, Chico. Por que não, gente? Por que eles não querem fazer? Porque sapeco... Mais barato, mais gostoso. É, eles falam que na roça não pode fazer, porque é perigoso, é barbeiro. Barbeiro. antigo. Então eu queria fazer minha casinha lá. De taipa? De taipa. Ah, parece que fica tão gostoso. E o lugar que eu brincava, é o que eu escolhi pra mim. A minha partezinha lá, a minha chacrinha ficou lá. Então, desde quando eu era pequena, eu achava aquele lugarzinho bom fazer uma casa. Tinha um pé de amora, então se eu fizer minha casinha lá, eu quero de taipa, eu vou plantar um pé de amora. Então a senhora tem esse sonho, né? Tem esse sonho. E tem um lugarzinho. Chico, lá é muito, vai passar água assim, no fundo, tem uma verginha, passa uma aguinha assim, eu quero fazer um tanquinho pra criar marreco. É o meu sonho. Falei, ai, quando eu fiquei doente, eu fiquei tão triste. Falei, pronto, acabou o meu sonho. Porque lá tem madeira pra fazer a casa de taipa, tranquilo, e fica num pé do morro, assim. Ai, nossa, meu sonho é fazer uma casinha de taipa lá. Só que não vou poder cobrir de sapé, porque não tem mais sapé lá. É verdade. É que agora eles plantarem, tem a maldita baquiara, né? Que acaba com tudo. Mas eu queria uma casinha ali de taipa. Mas a senhora vai morar lá? Não. Pra não passar uns, é porque a minha filha, o trabalho dela é aqui, né? Aí passar uns dias lá, ficar lá uns dias descansando. Porque a nossa casa é de taipa, Chico, e era rebocado com tabatinga. E a gente misturava, falar uma coisa que eu não sei se vocês sabem, falava strum de vaca, misturava no meio da tabatinga, aquilo ali, fazia aquele reboco, e passava no chão. Todo fim de semana eu fazia isso. Aí eu pegava, ficava aqui no meio, no verde, porque quando o tempo o capim era verde, ficava verde. Aí eu fazia os desenhos com tabatinga, pura tabatinga. Fazia, uma semana eu fazia uma assim, outra assim, outra semana eu fazia só uma florzona no meio da sala. Ah, é? Outra hora eu fazia xadrezado o chão. Aham. Sempre fazia assim, mas é o reboco com tabatinga e strum de vaca que a gente fazia. Então aí a senhora fazia o branco primeiro e depois o misturado com strum? É, às vezes fazia, misturava com strum primeiro, arrebocava tudo e depois ia desenhar só com a tabatinga. Ah, com a branca desenhava? É, com a branca desenhava. Ai, que legal. Aí tinha terra de formigueiros, às vezes a gente punha no meio da tabatinga pra ficar meio rosa. Era assim. A gente mesmo decorar, fazer a decoração nossa com o que tinha na terra. Mas a senhora fazia com os seus irmãos, não? Não, era só eu. Só a senhora que era mais artista? É, só eu. Sempre fazia. Eu gostava de brincar, assim. Chegava fim de semana, ai, era sexta-feira é o dia que eu tirava tudo dentro de casa, arrebocava tudo. Depois pegava um mato chamado alecrim, um mato, vassoura de alecrim, e varrei. Ficava aquele cheirinho de mato dentro de casa, tão gostoso, Chico. Ai, que saudade que eu tenho, viu? Colchão, era colchão de palha de milho. Aí rasgava a palha de milho, enchia o colchão, e ia deitar, que barulhão, minha palha de milho. Muito barulho, hein? É, mas era muito gostoso, Ana Rosa, eu tenho saudade. Tinha os pais da gente, que eu falo, a gente era feliz e não sabia. Era muito bom. Você falando dos bichinhos, eu tenho... Vamos lá ver? Se quiser que eu trago aqui, eu trago, Chico. Não, vamos, a senhora mostra lá mesmo. Acho que pode ser lá. Aqui, ó, isso aqui eu fiz essa semana, olha. Uma passada que eu fiz. Ai, que bonito. Ah, isso aí é da Fundação Cultural, né? É, isso aqui é o pavão. E aqui é o cisne, ó. Fez um coração. Mas onde a senhora arrumou barro agora pra fazer? Eu compro, né? Ah, a senhora compra. Eu compro. Aqui é o porquinho, olha, o porquinho com espidinho de milho na boca, mas ainda não pintei. Nossa, peraí, deixa, segura aí, que eu quero ver esse porquinho com espiguinho. Olha, tem uma espiguinha de milho mesmo na boca, olha. Aí eu pinto, fica... Fica com a cor, né? É. Aqui, ó, essa aqui já tá pintada. Essa aqui eu ia pintar pra fazer o cartão, mas aí eu não dei o acabamento. Muito lindo. E aqui tá cheio de carneirinho. E a senhora sempre fez isso ou a senhora parou de fazer alguma época? Aí eu parei quando eu vim pra São José. Parou? Parei. E aí... Quando que a senhora retomou? Aí um dia minha filha tava com a colega que tava fazendo faculdade, aí ela foi lá fazer o trabalho lá no museu sobre figuras. Ah. Folclórica, né? Aí chegou lá, nesse tempo, daí era a... Frava e a Cacilda que trabalhava lá. Aí a menina que tava com ela falou, nossa, aqui, olha que a sua mãe faz. Aí ela falou, que? A sua mãe faz isso? Nós tão procurando, gente, manda aqui. A Frava falou, levei dois anos pra ir lá, Chico. Dois anos, hein? Dois anos. Eu falei, o que que é isso? Você tem valores agora? O que que é isso agora? E agora? O que que a senhora acha? Ah, eu acho importante, Chico. Por que que a senhora acha que é importante? Porque é uma coisa que hoje ninguém interessa fazer, Chico. Vê se você as meninadas de hoje em dia quer fazer essas coisas, ela só quer celular. Isso aí é uma coisa que é bom pra mente da gente, é uma coisa muito importante. Pra mim, é. Mas ninguém quer aprender, já quis ensinar as pessoas, ninguém quer. Ninguém quer aprender. Ninguém quer aprender. Da minha família todo faz. Sua família faz? Todo faz, mas ninguém quer fazer também. Ou quer ver um barro aí, tá fazendo. Ah, é? Até a minha filha já faz. Mas as minhas irmãs não querem fazer essas coisas. Aqui, olha que eles ali já estão pintadinhos, Chico. Vamos lá, tem uns pintadinhos aí, ó. Tem uns mais aqui sem pintar. É que isso aqui é a minha filha que fez. Ah, essa é a Miriam que fez? É, ela que fez. Olha só, tem outro estilo, né? É, tem outro estilo. É outro jeito. É. O seu é coisa de quem viu na roça mesmo, viu? É, na roça mesmo. Aí, ó, esse aqui é as porquinhas que eu fiz, ó. Tá tudo aí. Muito bonitinho. Ai, que um pavanca que eu fiz também. Dá pra aparecer aí? Opa! E lá na roça que bicho que a senhora fazia? Eu fazia porco, vaca, cavalo, essas... Os bichos que a senhora via, né? É, o que tinha lá em casa, né? Aham. Que eu fazia. Cachorro, gatinho, tudo isso eu fazia, né? Uhum. E aí eu fui fazer, mas eu não pintava, fazia desse, era tudo assim, ó, natural. Era tudo natural. É, porque... Não tinha tinta, né? Não tinha tinta. Às vezes eu pegava tinta lá do meu pai, que ele pintava carro, essas coisas. Ah, seu pai pintava carro? Meu pai era carpinteiro, marceneiro, ele fazia móvel, fazia carro de boi, fazia carroça. Seu pai fazia carro de boi? Fazia, canga de boi, tudo meu pai fazia, fazia móvel. Meu pai era... E a minha família são tudo meio inteligente, sabe, Chico? Sim. Vê as coisas... E sabe fazer igual. E fala assim, ó, se não der pra sair aquilo, mas pelo menos tentou. Uhum. É que eu falo pras crianças quando eu vou ensinar isso. Olha, vocês vão fazer as coisas, não deu certo a primeira vez, não desista. Tenta. Que daí vai fazer. Olha aí, eu comecei fazendo o quê? Brincando, brincando, e hoje? Hoje eu faço bastante de coisinha. Eu faço bonequinho de pano, eu faço pro Chico, eu faço pano emendado, a coxa de... que não tinha valor na época, é petior, né? É um punhão de coisa que a gente faz. Tá certo. Vai tudo... Lá na roça, um tinha que fazer, Chico, a gente... Tudo que eu aprendi, Chico, tudo vendo lá o que os outros faziam, ficava atento, chegava em casa, ia tentar e fazer. Eu era desse jeito. E ainda sou assim até hoje. Até hoje. Até hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.